Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário, Universidade Federal do Maranhão. Antes de fazer sugestão, antes de fazer desenhos e análises, ou até mesmo solicitar sínteses, nós realizamos a pergunta, você já teve tempo de ler a portaria? Você já separou aquele tempinho? Por quê? Nessa correria que nós estamos, é muito comum a gente apresentar a fala, olha, eu não tive tempo, me apresenta uma síntese da portaria. E isso é um risco, tá? Essa é uma portaria pequena, a redação dela realmente não é longa, e exatamente por ser pequena, ela apresenta possibilidade de diferentes interpretações, ou até mesmo interrogações por alguns pontos que não foram trabalhados com melhor minúncia, com melhor detalhamento. Então, por favor, coordenadores do PSE, coordenadores de atenção básica, coordenadores da vigilância, secretários de saúde, sejam municipais ou estaduais, é necessário a leitura da portaria, tá? Eu sei que isso é cansativo, mas quem está na gestão, se não houver leitura, você não faz uma boa gestão. É fundamental a leitura dessa portaria, marcando os pontos, fazendo interrogações, para que a nossa gestão, ela não se baseie em relatos de relatos, tá? É necessário que o gestor que está conectado, ele tenha, sim, separado um tempo para investir, para discutir, porque, se não, a compreensão, ela vai ser prejudicada e todas as ações derivadas disso podem ter problemas. E do que se trata, né? É uma portaria que ela vai apresentar a proposta de transferência de recursos do Ministério aos municípios, ou seja, não passa pelo Estado. O cenário é decorrência do enfrentamento da pandemia, do processo da decorrência da infecção, né? Pelo coronavírus. E o cenário é considerando as escolas públicas da rede de ensino. E tem gente que para a leitura aí, por favor, não parem, a gente vai continuar parágrafo por parágrafo, tá bom? Então, vamos entender o funcionamento dessa portaria. Tem gente que, ao ler a portaria, a primeira coisa que faz é pular os considerandos. Não faça isso, tá? Nessa portaria, especificamente, os considerandos são importantes. E aí a gente vai detalhar item a item para vocês. Tem algumas coisas que a gente está destacando. Esses grifos são nossos. Tudo que tiver em negrito, ou grifado de vermelho, ou grifado de azul, são nossas marcações para facilitar a leitura, para facilitar a compreensão e o link com alguns questionamentos, tá bom? Olha só. Primeiro, considerando. Eu sei que é meio cansativo, mas é necessário... Eu vou dizer um pouquinho mais rápido. Considerando o disposto, primeiro, no anexo da portaria, número de consolidação número 2, de 2017, que dispõe sobre a PNAB, ou seja, sobre a Portaria Nacional da Atenção Básica, apresenta o seguro considerando. Lembrando, tudo que a gente está falando aqui é sobre a Atenção Primária e Saúde e como ela vai se relacionar com a educação. É o primeiro link. Segundo ponto. Considerando a Portaria de Consolidação, número 6, de 2017, que dispõe sobre a consolidação das normas de financiamento e transferência dos recursos federais. Segunda dica. É necessário que a gente entenda as naturezas dos recursos. Essas duas portarias de consolidação foram lançadas em 2017, com a reformulação da PNAB. Terceiro ponto. Considerando o decreto 6.286, de 5 de dezembro de 2007, é ele que inaugura o PSL, é quando o PSL nasce em âmbito nacional, com a finalidade de contribuir para a formação dos estudantes da rede pública de educação básica, por meio de ações, prevenção e promoção à saúde. E aí, se você parar, aí a leitura já gera prejuízo. Vamos continuar a leitura, porque esse é o primeiro parágrafo que fala da relação desta portaria com o programa de saúde na escola. Considerando a Portaria Interministerial, 1055, de 2017, que redefine regras e critérios para adesão ao PSE, aos estados e municípios, e dispõe sobre o respectivo incentivo financeiro para o custeio de ações. Se você perceber, todo esse parágrafo está em negrito. Por quê? Ele cita a última portaria, onde houve a modificação de regras de financiamento do PSE. Calma. Fora isso, ele apresenta as fórmulas de cálculo. Então, tem coisa que ele já está apontando para esta portaria e que não consta, infelizmente, na redação desse material. Considerando a seção do capítulo 3, do título 7, da Portaria de Constituição Número 1, que dispõe sobre o sistema de informação da atenção básica. Olha a próxima dica. Essa portaria, você já está sabendo qual é o sistema de informação que vai controlar as ações. o que vai controlar as ações é o CISA-B. Então, a gente já tem algumas dicas que eu já vou preparando vocês. Então, primeira pergunta. Como é que o cálculo foi feito para receber o recurso? Alguns secretários de saúde, alguns secretários de educação não estão muito preocupados com o cálculo, porque o anexo já saiu. Lá no anexo, está informando o valor, o valor que irá ser depositado, ele ainda não foi, irá ser depositado com recurso de natureza de custeio. Então, lá na Portaria 1055, de 2017, fala sobre a regra de financiamento do PSE. E aí, a gente não vai exercitar cálculo agora, podem ficar tranquilos. é só para que vocês entendam de onde veio o raciocínio do financiamento, mas não é só isso. A gente vai continuar a leitura dessa portaria. Considerando o anexo primeiro da consolidação que dispõe sobre a Política Nacional de Promoção à Saúde, porque o PSE, com o conjunto de ações, ele não toca somente na PNAB, né? Considerando a portaria 448, de 13 de dezembro de 2002, que dispõe sobre detalhamento das naturezas de despesa, de onde vêm, né? Os recursos. E considerando a portaria 188, de 3 de fevereiro, que declara a emergência em saúde pública nacional, em decorrência da infecção humana pelo coronavírus. Por que esse último parágrafo é importante? Porque essa estratégia faz parte de um conjunto de estratégias do Ministério da Saúde de enfrentamento ao COVID, a pandemia do COVID. E quando foi declarado estado de emergência, existe a flexibilização da movimentação de recursos e a elaboração de novas estratégias de alocação de recursos. E isso começou pelo Ministério da Saúde. Então, essas novas estratégias de financiamento são derivadas da portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020. Chegando ao final, vamos com calma. considerando a portaria 1.565, de 18 de junho de 2020, que estabelece as orientações gerais de prevenção, controle e mitigação, ou seja, todo o processo de combate ao coronavírus tem sido reformulado. Essa é a última portaria que ele cita, o Ministério da Saúde cita, sobre as estratégias e orientações gerais. E considerando a atenção primária, que deve desenvolver ações integrais voltadas à promoção, prevenção de doenças, dentre elas, ações intersetoriais com interlocução com as escolas voltadas ao desenvolvimento de uma saúde, de uma atenção integral. Eu quero chamar muita atenção para essa redação porque fazer atenção primária e fazer saúde na escola jamais pode ser considerado uma ação somente da saúde. Por quê? sempre que nós pensarmos de forma isolada, os resultados obtidos também serão mínimos e plenamente questionáveis. Então, os municípios na qual o PSE é gerido somente pela saúde ou somente pela educação, pode até apresentar resultados interessantes, mas vai depender de uma pessoa, articulador e gerente, mais um grupo de pessoas. se você muda essa pessoa, os resultados eles eram. Então, atenção primária e programa de saúde na escola ela é feita mediante articulação. Daí a importância dos secretários de educação, os coordenadores do PSE, municipais e estaduais pensarem de forma ampliada. Um ponto muito importante. antes da pandemia, a forma de pensar a atenção primária ela não era ampliada. Um dos pontos que nós temos que ampliar a fala do que é atenção primária é trazer para a conversa, para o planejamento e para a execução o pessoal das vigilâncias. Eu falo vigilâncias no plural. Vigilância epidemiológica, sanitária, dentro da sanitária, ambiental, da água, do ar, da terra. Se a gente não pensar de forma a crítica e de manter a análise dos dados, a gente, atenção primária, vai ficar conhecido somente como gestores de eventos sem a habilidade, sem a habilidade de crítica daquilo que fazemos. Lembrando que políticas públicas devem ser feitas a partir de leitura de dados, leitura de legislação, análise de indicadores, conhecimento de território, valorização dos determinantes sociais. Se você começa a compreender de forma ampliada qual é a necessidade do seu território, você não vai estar preocupado em gerenciar eventos. Você vai entender qual é a necessidade do território para daí apresentar uma proposta de intervenção. Então, coordenadores de atenção básica, coordenadores de vigilância, por favor, estejam próximos. necessário que a gente aprenda a desconstruir alguns conceitos, alguns preconceitos do que é fazer atenção primária, do que é fazer o PSE. A pandemia está forçando gestores e profissionais de saúde a rever suas condutas. Esse é o momento de sentar, conversar e ler, por exemplo, uma portaria de forma ampliada. Então, vamos continuar. E aí, após os considerandos, começa a apresentação, o que é que a portaria se propõe. Essa é uma das poucas vezes que eu parei realmente para dar tanto valor para os considerandos, porque se a gente piscar, se a gente perder de vista uma linha, a gente não vai compreender alguns processos que tem nessa portaria, que estão inerentes a essa portaria. Primeira coisa, artigo 1º, essa portaria dispõe sobre a transferência de incentivos financeiros ao Distrito Federal, do Ministério ao Município e Distrito Federal. Isso a gente já viu. Descritos no anexo. O anexo vai constar da listagem dos municípios, dos educandos, mas calma, a gente vai explicar que não são todos os educandos, eu só vou adiantar. A base de cálculo foi o censo de 2017, mas não considerou todos os alunos, considerou-se 50% dos alunos para que faça-se o cálculo e a partir da última portaria do PSE se fez uma previsão de qual seria o valor a ser repassado por município. Mas calma que tem muita coisa, muito detalhe para a gente conversar, tá bom? Outra coisa, qual foi o universo? Foram as escolas públicas da rede básica de ensino. Esse é o artigo primeiro. Dentro do artigo primeiro tem incisos. O inciso primeiro do artigo primeiro. O valor a ser transferido aos municípios, ao Distrito Federal, atende às regras de financiamento e de incentivo financeiro de custeio. E aí a gente já fez um destaque aí abaixo. Custeio. Custeio implica em limitações de aplicação do recurso. Custeio. Ou você contrata serviços, ou você gerencia serviços, ou compra itens de bens de consumo de curto prazo. Nada de longo prazo. Isso é custeio. É quando você subsidia o desenvolvimento de ações. Então a gente vai explicar e vai dar exemplos que já estão na portaria. É muito importante a gente pensar nisso. Tem gente que vê um recurso grande, né? Posso comprar um carro? Não. Posso reformar a escola para facilitar a volta às aulas? Não. Essa não é a natureza custeio. Natureza custeio para bens de consumo, contratação de serviços, contratação de profissionais, itens que subsidiem as ações, mas não pode ter caráter permanente. Ok? Vamos deixar isso muito bem claro para que a utilização do recurso, por mais que ele seja interessante ou montante, ele não seja aplicado de forma equivocada. Inciso 2. Para fins da definição do incentivo financeiro de que trata esse artigo, foram elencadas todas as escolas públicas da rede básica de ensino, conforme o censo escolar de 2017, do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira e NEP, considerando a metade dos estudantes matriculados. Esse é o universo que vai funcionar para você aplicar a fórmula lá da portaria do PSE. Ok? Vamos explicar isso. Quando a gente entrega a leitura dessa portaria dessa forma, a gente não quer que vocês entendam que, como é 50% dos alunos, tem que ser aplicado somente em 50% das escolas ou metade da turma. Não é nada disso. Isso foi a base para estruturar o volume, o quantitativo de recursos a ser repassado. Claro, existem outras necessidades de financiamento? Existem. Então, essa é uma iniciativa do Ministério da Saúde. não quer dizer que seja a única. Até o momento, já existiram outras iniciativas para subsidiar as ações de combate ao COVID. Então, é só para explicar, é só para deixar claro que essa foi uma estratégia escolhida pelo Ministério da Saúde para gerar fundamentos para não dizer olha, quais são os princípios? Não tem princípios, não tem critérios. Tem. Esses foram os critérios selecionados, criados pelo Ministério da Saúde para ter uma base de recurso para transferir por município. Ok? Se por acaso, se por acaso você for calcular a sua base de recurso e olhar o resultado do cálculo e olhar para o seu anexo e tiver uma diferença significativa, uma discrepância muito grande, você pode entrar em contato com o Ministério da Saúde, na Secretaria de Atenção Primária, que tem lá os contatos lá na página que é apes.saúde.gov.br apresentar o seu descritivo de cálculo e pedir uma revisão. Por que não, né? A gente está falando com municípios e estados. Aqui é importante, da importância de ter transparência. Tá bom? Inciso terceiro, inciso terceiro. Esse incentivo financeiro se direciona a todos os municípios brasileiros, para todas as escolas da rede básica pública de ensino, sejam elas municipais, federais ou estaduais, contemplando também creches, ó, a leitura pura é contemplando creches, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos. independentes. Esse processo, ele não precisa de adesão. A portaria, ela não precisa de adesão e não é um programa. Vamos deixar isso claro, tá? O PSL conseguiu 100% de adesão em muitos estados. Exataram alguns estados sem adesão. Por que? O PSL não é uma imposição. Ele é uma proposta disponível aos municípios, né? Só que, a pandemia, ela não escolhe município. Nenhum município se candidata à pandemia, né? A gente está vendo que a pandemia, ela está espalhada em todos os estados. Então, esse processo, ele foi disponibilizado, o acesso ao recurso a todos os municípios. E aí, ainda nesse parágrafo, eu quero chamar a atenção de vocês, porque tem muitos pontos nesse parágrafo. Olha só. Tem sugestão, enfim. esse recurso, ele compreende e pode ser aplicado, sim, para auxiliar escolas federais, estaduais, muitas das aulas. Então, eu queria deixar isso claro. E, por último, por último, apesar do inciso terceiro, onde tem o destaque em azul, informar que é independente de serem aderidos ao PSE, não é para os municípios ignorarem o que eles já sabem do PSE e do município. Por quê? Nesta mesma portaria, indica que a metodologia a ser seguida é do programa de saúde na escola. Então, a gente não precisa inovar metodologia, é necessário valorizar o que já existia. A gente vai explicar a relação desta ação de financiamento com o PSE. Então, é para todos os municípios, a gente acabou de explicar não somente de gestão quanto à aplicabilidade e a forma de trabalhar com os públicos. Então, olha só, quanta coisa a gente tem que prestar atenção na leitura de um só índice financeiro do que trata o artigo primeiro. Deve ser utilizado para a compra de materiais necessários a garantia ou de prevenção ao COVID. vocês estão vendo que não é só para a compra de material, né? É tanto para a compra de material como subsídio de ações. É super importante. Conforme as diretrizes do programa de saúde na escola. Eu já recebi hoje ligações de secretários de saúde educativas podem ser comprados. E a gente tem que pensar nas escolas que já voltaram, nas escolas que vão voltar. Não tem nenhum problema fazer um investimento inclusive em capacitação para os seus professores, para os seus profissionais de saúde, para que eles possam repensar e desenvolver nova possibilidade de um retorno híbrido entre atividade presencial e atividade virtual. A gente não está falando de ensino à distância. O que está começando a se pensar, algumas escolas estão começando a vivenciar essa semana e a próxima são estratégias de ensino híbrido entre o presencial e o virtual. E é tudo novo. Porque isso nunca foi vivido e a gente está redefinindo metodologias, redefinindo conceitos. Bom, na mesma portaria existe um parágrafo único anterior, que informa o seguinte, com incentivo financeiro a ser transferido por essa portaria, podem ser adquiridos materiais tais como, já dá o exemplo, isso é raríssimo, lista de sugestões de materiais de consumo quase nunca aparece em portaria. Então, essa é uma das primeiras que está dando sugestões de materiais que podem vir a ser adquiridos, não são os únicos, tá? Álcool em gel ou líquido 70%, máscaras, termômetro infravermelho, adesivo de marcação para distanciamento social, materiais educativos, olha só, materiais educativos para realizações de ações de promoção à saúde e prevenção à COVID e outros, porque é material de custeimento em capacitação e qualificação e outras possibilidades, tá? Artigo 3º, o monitoramento da utilização do incentivo financeiro será realizado através do relatório de gestão, conforme disposto na portaria de consolidação número 6 de 2017. outra coisa, ele cita a lei complementar 141 de 13 de janeiro de 2012 e a lei orgânica 8080, que é a lei orgânica da saúde, né? Que divide as hierarquias e as responsabilidades e a lei 8142. Por que tudo isso? Porque com a lei complementar 141, ela dá força à obrigatoriedade da transparência e da publicação dos relatórios anuais e quadrimestrais. E ela atende esses princípios já enunciados em leis bem mais anteriores, como a lei orgânica de 8080 e a lei 8142, tá? Importantíssimo que os secretários de saúde saibam que o investimento dos recursos que serão recebidos pelos senhores devem ser descritos nos relatórios de gestão e nos relatórios anuais, quadrimestrais e anuais, tá bom? É necessário essa transparência na gestão dos recursos, porque posteriormente esses relatórios eles são publicizados lá no SargSus, até que mude o nome da plataforma, né? Mas ainda é SargSus, para que qualquer pessoa possa ir lá, acessar o município, acessar o estado e verificar a aplicação desses recursos, tá? Então é muito importante a gente lembrar disso, para não ter nenhuma fragilidade na gestão do recurso. Inciso, primeiro. As ações relacionadas ao COVID-19 desenvolvida no âmbito das escolas devem ser monitoradas pelo sistema de informação SINS-AB, através do registro na ficha de atividade coletiva. Vocês percebem que a segunda forma de monitorar, a primeira forma de monitorar é o financeiro, e a gente já sabe quais são as leis que regem. Essa é a segunda forma de monitorar, que é o monitoramento das ações. Então percebam que essa portaria ela tanto fundamenta as ações quanto já lembra que aquilo que for feito nesse processo de enfrentamento ao COVID-19, que ele seja registrado no ESUS. E que quando essa portaria foi lançada ainda tinha o nome de ESUS-AB. Se vocês forem acessar lá a página da Secretaria de Atenção Primária, o nome do ESUS-AB já está ESUS-APS, essa mudança constante de nomes de sistema de informação. Ok. Outra novidade. Só esse parágrafo também... Só por causa desse parágrafo a gente teve que criar uns quatro slides para explicá-lo. Como é que a gente vai registrar uma coisa que não existia na ficha? Primeiro, ele está informando aqui que vai ser registrado dentro do campo de práticas de saúde como procedimento coletivo. Isso é categoria 5, a gente já vai olhar lá na ficha. Surpreendeu todo mundo, tá? Através do código referente às ações de prevenção ao COVID-19, às escolas. Só que esse código ele não existia saiu a portaria mas só que o código não existia no SIGTAP. Posteriormente ele foi lançado e a gente já tem esse código e a gente já tem essa portaria para explicar para vocês. Tá bom? Então, para a gente registrar as ações feitas em processo de enfrentamento à pandemia é necessário usar o ESOIS. só que aí neste inciso abre várias discussões. Eu não sei se vocês perceberam as ações estão acontecendo virtuais. Será que a gente pode pensar o registro de ações virtuais no ESOIS? Por esse inciso abre-se essa possibilidade de que as escolas que já têm ações de ensino híbrido ou ensino à distância possam ter atividades coletivas sendo registradas na ficha de atividade coletiva. Por quê? A volta às aulas não é padronizada somente em volta às aulas presencial. E isso é para acordar os coordenadores de atenção primária e acordar os coordenadores do PSE. A gente não precisa aguardar somente o retorno às aulas presenciais. O PSE pode e deve sair da inércia nesse momento. Não somente por causa da pandemia ou por causa do recurso. É porque muitos municípios entenderam que o PSE estava parado por causa da paralisação às aulas presenciais. E aí nós temos a primeira base legal que nos movimenta a pensar em atividades coletivas à distância como estão sendo feitas as aulas e registro também no ESUSAB por meio da ficha de atividade coletiva. Já é o início de uma base bem legal, para que a gente possa pensar em desdobramentos. Então, já que eu estou fazendo tantos questionamentos em cima só de um slide, olha só, fica a pergunta como assim, né, registrar uma ação que não existia no PSE na ficha de atividade coletiva. Como assim? Então, vamos tentar explicar. e aí Legenda Adriana Zanotto